Não, 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 não. Se foi. Se foi, se foi... Se foi, se foi... Se foi, se foi... Se vai dar forte, se foi... Não deixe gravar, se vai dar forte, se foi... Se foi, se foi, se foi... Também fica uma exce Baby Se foi um telefone que foi... Foi um telefone que foiberto... Foi uma hora... Aí, foi um telefone... Foi, tchau... Foi, tchau... A CIDADE NO BRASIL